Eu vou, carinha, me parou da lenda do dia Deu nos céus, que escreveu, nos celular de um dia Deu nos céus, que estamos, que culados Deu nos céus, que estamos, que estamos Por que não viaja, só de fecha Deu nos céus, que não sei Amigo, carinha, me parou da lenda do dia Deu nos céus, que estamos, que estamos Por que não viaja, só de fecha Deu nos céus, que estamos, que estamos Por que não viaja, só de fecha Deu nos céus, que estamos Por que não viaja, só de fecha Por que não viaja, se não viaja, só de fecha Porque não viaja, só de fecha Deu nos céus, que estamos 64 e outros céus, que estamos Deu nos céus, que estamos Por que não viaja, só de fecha Deu nos céus, que estamos variety DEU, que estamos arrojando sobre tudo para essa tria Que está emministerizado Eu quero ser aquele Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí